Ai não, eu mais de um mês e eu, doce a te abaixa, ai que tem coisa E tiriri, a dança do tiriri, reverô, e tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, e tiriri, a dança do tiriri, reverô, e tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, tamon, de tempo que já me tussou, tiriri, dança aqui da show Pergunta então no puto xanguei, é cima de aqui da uxô Da paixão então confirmou, que o joventão já bailou Mas pela undengue do flow, o bolo já dando um bolo A chapa já já tem o flow, enquanto a noite vai cair E depois que tu vai escutir o tomas E tiriri, a dança do tiriri, reverô, e tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, e tiriri, a dança do tiriri, reverô, e tiriri, mandei, a dança do tiriri Oh, tiriri, daqui tiriri, dali tiriri, veio praticar Com o tiriri, tu vai dançar, o magnésio, tiriri, o puto que lache, tiriri, agressivo, tiriri, patelão, tiriri, embora, essa é aquela que adora, aqui tem coisa, dengue fabio Oh, toma mais, tiriri, dança do tiriri, chapa já dança mais Que beijão que já tem beijão, que o caixa abaixa, dança mais Montanha é vejá, está na city, maguinhazinho que ainda é vipi Covita e letrasa, pititi, peça, dança aqui tem limite Que pique em um puto, gangue, em bi Uma mania que chamam chorição, mais jovem assentado no chão Montanha é bom, rei do feijão, cuidado com a tua ilusão Você parece um salomão, se abaixa achamos de mão Esse neném vem com ação E o povo lá já vão dançar Nova dança viu pra ficar Mô merece sempre meditar Faço o futuro e me acreditar Tudo que lá já está na pista Vamos te dar um todo a curtir Maléque aqui que vem sem ti Como o puto Fábio já disse Saroba não nos fala o mal Doce lá um no Maia Doce lá um no Maia Toda a neve no Maia Regressivo no Maia Fez o mal no Maia Pergunta então no puto Xanguei Por cima de aqui dá o show Da paixão então confirmou Doce o joventão já bailou Doce lá um dengue de flor O colo já dando molou Da chapaxa já tem o flow Enquanto a noite vai cair E de foco de tu pa chute em tomas E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri A dança do tiriri E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri A dança do tiriri E tiriri Da lice de veio pra ficar Doce o tiriri E tu vai dançar A lice do faça No Maia O don't like No Maia O don't you're No Maia Com o ati No Maia DJ tem bem Contra a pista Ao mesmo tempo a milita Garanja sua De aranja sua De ter relaxar Tiriri Dança que vão passar Fazer vencer Te maje Vem dançar Tipo nada Já vai dançar Essa dança Deu pra ficar Negue é Fabio Sempre é me dita Passou com o turno E me acredita Baixa Que bom Mama Que aranja Aqui tem coisa Deu Magnesio E o Negue é Fabio Mora E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri Mas tem A dança do tiriri Wow Dizem que vir Pro problema É saída Mas tô fazendo massa Não me controlar Não me depara Minha vida tá separada Magnesio fez a canção Negue é Fabio fez a nação Nega Apacho 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 E roba, 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 e roba Mãe-nã-ma-dee-re, amã Amor Adesso 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 Domomi Onapo Donomi Onapo Donomi Onapo Donomi Onapo Uninayaka 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 Kadokore Yedi Kadokore Yedi Kadokore Uninayaka 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu é o Chiriri, a dança do Chiriri Eu é o Chiriri, a dança do Chiriri Eu é o Chiriri, a dança do Chiriri Se não vier num espéta fata, mata fata, cheta fata Eu é o Chiriri O Chiriri, a dança do Chiriri O Chiriri, a dança do Chiriri Eu é o Chiriri O Chiriri, a dança do Chiriri O Chiriri, a dança do Chiriri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.